Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre conceitos de correio eletrônico e aqui, claro, ainda falando sobre o programa de e-mail chamado Outlook, do pacote do Microsoft Office, Microsoft Office Outlook. Bem, nessa aula eu quero ver com vocês questões sobre anexos e também sobre prioridade. Bem, quando nós pensamos em enviar uma mensagem de e-mail, é claro que muitas vezes a gente deseja anexar arquivos e é importante saber que quando a gente clica para anexar um arquivo, nesse clipezinho que vocês estão enxergando, a gente pode ter limitações em relação à quantidade de arquivos em anexo e também podemos ter limitações em relação ao tamanho total desses arquivos que serão anexados. Mas essa limitação, ela não é uma limitação imposta pelo programa Microsoft Office Outlook, que é o programa que estamos estudando para correio eletrônico. Essa limitação é uma limitação que vai depender das configurações indicadas pelo servidor e provedor da tua conta de e-mail. Então, por exemplo, se eu tiver uma conta lá no Gmail e aí eu quero configurar para enviar e receber, bem, o Gmail tem as suas limitações em relação a tamanho de arquivos em anexos e também a quantidade de arquivos em anexos. Se eu tiver uma conta de e-mail do UOL, por exemplo, que é um outro provedor de e-mail, o UOL tem também as suas limitações em relação à quantidade de arquivos em anexo e também o total, o tamanho total desses arquivos em anexos. Por exemplo, o UOL lá na sua plataforma indica que se eu usar o sistema embarcado deles dentro do Outlook, eles vão limitar lá em torno de 100 destinatários, por exemplo. Eles também listam até limitações em relação a destinatários. Então, as limitações de quantidade de destinatários, de quantidade de arquivos em anexos e até do tamanho desses arquivos em anexos, essas limitações são individuais de cada um dos tipos de provedores de e-mail. Então, dependendo do tipo da minha conta de e-mail, se é do Gmail, se é do UOL, se é do Terra, se é desse ou daquele, obviamente nós vamos ter variação aí em relação ao tamanho dos arquivos em anexos e também a quantidade dos arquivos em anexos. Mas o Microsoft Office Outlook, ele vai depender então dessas variações de cada um desses provedores de e-mail. Outra dica importante aqui é o que a gente chama de prioridade. Quando nós vamos enviar uma mensagem, nós podemos definir se queremos enviar essa mensagem com prioridade alta, prioridade baixa. E se eu não marcar nenhum desses botões que eu estou mostrando aqui de prioridade, aí a prioridade vai ser normal. Mas é muito importante entrar na prova sabendo quais são os símbolos associados à prioridade alta e à prioridade baixa. A prioridade normal, que é o padrão, não tem símbolo indicativo. Mas se a prova sugerir o significado de um ponto de exclamação vermelho, isso significa que a mensagem é de alta prioridade ou prioridade alta. E a setinha azul apontando para baixo aqui no Outlook significa baixa prioridade ou prioridade baixa. A prioridade normal, vou repetir, não tem símbolo. Prioridade alta, ponto de exclamação vermelho, prioridade baixa, setinha azul apontando para baixo. Isso cai nas provas da seguinte maneira, observe essa questão. No Microsoft Office Outlook, considere a situação em que se deseja enviar um e-mail sinalizado com prioridade alta. O ícone que permite fazer essa marcação na mensagem é... E aí vem ali a letra A, B, C, D e E. Como ele disse prioridade alta, tem que lembrar do ponto de exclamação vermelho, o que torna a resposta certa dessa questão a nossa letra B de Brasil, porque o ponto de exclamação vermelho é prioridade alta. A setinha azul apontando para baixo significa prioridade baixa. E essa bandeirinha aqui no Outlook significa sinalizador de acompanhamento. É um indicativo de que eu preciso acompanhar essa mensagem ou desejo acompanhar essa mensagem. O clipe significa anexo. E esse envelopezinho aqui com essa marcação vermelha é as permissões da mensagem. Nós podemos alterar as permissões da mensagem. Mas prioridade alta, que é o que a questão pediu, é o ponto de exclamação vermelho. Portanto, a resposta correta aqui é a letra B de Brasil para essa questão bem interessante sobre a prioridade. Lembrando que setinha azul apontando para baixo ali da letra C de Canadá, aí é prioridade baixa. E prioridade normal não tem símbolo, como eu já indiquei. Certo, pessoal? Mais uma questãozinha resolvida, mais um conteúdo importante, né? Sempre peço, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei aí, é bem importante aqui para o canal. Deixa também comentários dizendo o que está achando aqui das aulas sobre correio eletrônico, certo? Bem, grande abraço a todos, até a nossa próxima aula e bons estudos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!